Muito bem, aqui tudo pronto no estádio Cícero, Pompeiro e Toledo, Boca está à direita, o São Paulo à esquerda Em Avejaneda, Independiente vai vencendo por 2 a 0 o time do São Paulo O time do Cruze 7 e 1, Cafu 2, Gilmar 3, Júnior Baiano 4, André 6, Doriva 17, Excel 5, Palinha 9, Ailton 19, Miller Número 7, Euler número 11, Tele é o técnico, Boca Juniors com Navarro, Montoya 1, Vivas 14, Gamboa 2 Fabre, meia dúzia 6, Macalister número 3, Acunha 8, Mancuso 5, da Silva 9, Márcico número 10 O capitão Martínez 7, Carranza número 11, César Luiz Menotti é o técnico do Boca Arbitragem a cargo de Júlio Mato do Uruguai, que tem 42 anos e é supervisor, fora do futebol, de uma fábrica de cervejas Ele está sendo auxiliado pelo bandeira número 1, que corre aqui, abaixo das cabines da Bandeirantes Sr. Eduardo Drusnievisky E lá do outro lado, onde está a torcida do São Paulo Corre o outro bandeirinha, Carlos Velasquez, o trio é do Uruguai Começa a partida aqui no Monombi, sai a equipe do Boca, todo mundo já sabe Que o São Paulo tem que ganhar com a diferença de 3 gols, para se classificar independente de penais Vamos ver o São Paulo, está aí o Cafu descendo O gramado está evidentemente escorregadio, não é um gramado cheio de poça d'água, mas está escorregadio Lá atrás, Júlio Baiano, Gilmar e o Juarez trazendo o seu boa noite para os amigos da Bandeirantes Boa noite meus amigos da Rede Bandeirantes, eu tenho 3 preocupações Primeiro o juiz Júlio Matos Se ele apitar bem, o que tem sido raro nas últimas partidas do São Paulo Que tem sido seguidamente prejudicado pelas arbitragens Se o juiz apitar bem Se o Júnior Baiano não sentir o corte no pé que ele teve e quase o afasta da partida de hoje E se esse goleiro Navarro Montoya, El Mono, não pegar tudo o que ele tem Jogar a metade do que os argentinos dizem que ele joga Já nós teremos uma noite histórica aqui do Morumi Na marca de um minuto desse primeiro tempo, 0 para o São Paulo, 0 para o Independiente No estádio Cícero Pompeiro e Toledo Lá em Buenos Aires, em Avejaneda, permanece 2 para o Independiente, 0 para o Cruzeiro E o Montoya cobrou a falta Já marcava a arbitragem do Uruguai, a falta do Cafu Em cima do meio esquerdo, Mársico Luciano, esse juiz é o mesmo juiz que apitou Santos Independiente Partida que você narrou lá em Avejaneda Olha a cobrança para a equipe do Boca, Mársico Vai tentar chegar ao Boca A bola acaba saindo pela linha de fundo, tiro de meta Lá na Bahia está saindo gol, um atrás do outro, né o senhor Iria, Júnior? É verdade, Luciano O Bahia vence agora por 3 a 2 ao Santos Os três gols incrivelmente marcados por Wesley Tem mais movimentação O Guarani empatou em Campinas, 1 a 1 Gol do Guarani, marcado por Amoroso Nem podia ser diferente O Grêmio ampliou a sua vantagem em cima do Vasco No Maracanã, Grêmio 2, Vasco 0 Gol marcado por Ciro também E lá em Criciúma, o Criciúma vence o Vitória por 1 a 0 Gol marcado por Omar Técnico Menotti aqui no Morumbi Coloca o Boca todo atrás Esse Mársico pela meia esquerda São Paulo Futebol Clube ali no ciclo central Com três jogadores, quatro A bola passou à frente Do Ailton Ficam à frente apenas o Miller E o Euler Palmeiras 0, Botafogo 0 Parece que tem pênalti para o Palmeiras no Parque Antártico Júnior Baiano Cafu Do lado direito se quiser O Euler Palinha se mete pela meia O Euler saiu bem da marcação do jogador do Boca Olha a velocidade do Euler Bom lance para o São Paulo Palinha na grande área Ficou de frente para o lance contra três Estava querendo penalidade máxima Ao time do São Paulo, Eli Ou no mínimo a jogada foi duvidosa Eu achei que não foi, Luciano Mas em todo caso Veja aí na repetição É, o pé do jogador do Boca estava na bola E no pé do jogador do São Paulo também Mas de qualquer forma O Euler já acordou a torcida do São Paulo Aqui no Morumbi Lateral esquerdo do Boca Maquiala esse tempo Esse número cinco é Mancuso Tem que apertar O São Paulo não pode deixar o Boca tocar a bola não Acunha Sai tocando a bola o Boca Zero São Paulo, zero Boca E vem a equipe da Argentina Olha a velocidade lá para a grande área Pode sair o cruzamento O Zete apenas olhou Tiro de meta que favorece o time do São Paulo O futebol clube Olho no esporte Olho na bande A estação Primavera Com os fundos de investimento Bradesco Você tem várias opções de jogada Mas o resultado é um só Você sempre sai ganhando Nesta sexta-feira Para você Às quatro da tarde Direto do ginásio do Ibirapuera Grande partida Brasil e Japão Campeonato Mundial Feminino de Voleibol Para você Quartas de final Se o Brasil passar pelo Japão Estará entre os quatro melhores do mundo E o Cafu deixou a bola sair O Luciano Esse jogo tem um Perdão Esse jogo tem uma característica muito própria Que é a seguinte O Boca joga muito no primeiro tempo E perde o fôlego completamente E o Independiente fez o terceiro gol Lá em Avellaneda Três para o Independiente E zero para o Cruzeiro O Suriaga Esse é brincadeira Esse jogador Outra coisa Luciano Nesse jogo do São Paulo e Boca Que o Boca perde o fôlego no segundo tempo E toda a bola Pelo menos no primeiro tempo Enquanto aguenta correr Passa pelos pés Desse número dez Mársico Que é o capitão Jogador Veterano do time do Boca E que comanda todas as ações do Boca Júnior Seis minutos no primeiro tempo Para o Monobi Zero para o São Paulo Zero para o Boca Saiu com a bola e tudo Arremesso lateral Favorece o time do tricolor Do Monobi E esse é o jogador Carranza Que cortou o cabelo agora Por imposição do técnico Passarela Já que ele Fabri Vivas E Medeiro Que está no banco Já foram convocados Para a nova seleção argentina André está lá pelo lado esquerdo O time do São Paulo Vai se armando Vamos ver o cruzamento Aqui para o Euler Dominou bem Grande lance do André Para o Euler Mas chega o lateral esquerdo Maqui Alistair cortou de primeira E a bola é mão passada Presente para o Mársico São Paulo está tentando Dentro do possível Encurralar o time do Boca Mársico São 22 horas e 11 minutos A Cunha Olha o lateral direito Vivas Palinha podia ajudar Um pouquinho aqui Né Palinha Doriva na marcação Aos trancos e barrancos Eu achei que foi o falta Inclusive Júlio Zoriguaiz Que não Júnior Sete minutos Relógio importantíssimo Zero a zero Cafu pela direita Se mete Euler Sem bola Isso Abre Leva o seu marcador Cafu Olha o Ailton Cruzamento Péssimo De presente A bola recuada Para a Navarra O Montonha Outra coisa É que o gol do São Paulo Não pode demorar muito Para sair É como se fosse Um jogo de 190 minutos 180 Perdão O primeiro tempo Já foi em Buenos Aires O jogo está 2 a 0 Para o Boca Olha a bola enfiada A defesa aberta Do São Paulo Mársico Fechou E a bola sai Pela linha de fundo Tiro de meta Mas o Boca Apesar de estruturadinho Aqui atrás E tudo mais Desce com perigo E o goleirão Funciona como o Líbero Tem essa mania Ele joga atrás Da zaga Como se fosse um Líbero Tem mais gol Não, no ponto Para você O gol do Independiente A hora que você quiser Daqui a pouquinho Vamos ver o terceiro gol Do Independiente Em Ave Janeda 3 para o time da Argentina 0 Para o Cruzeiro Que pena O Cruzeiro está sendo eliminado Poderíamos ter uma final brasileira E se o São Paulo Não se coçar aqui Vamos ter uma final Argentina Júnior Doriva fica ali A frente da zaga Gilmar desce O André está lá Na meia esquerda O Ailton O Ailton veio buscar Esse é o Miller André Bola tocada pela linha de lado Arremesso para o time do São Paulo Vamos ver o arremesso do André Já já o gol do Independiente E o Bandeira Deu o arremesso para o Boca É a vez do terceiro gol do Independiente Com o Silvio Luiz É um grande jogador O Willer Vai embora Ganhou na velocidade Acredita Acredita Foi derrubado Cartão para ele O que o árbitro não deu Mas que loucura Ali Coimbra O que é isso Luciano Ele não deu falta Nesse lance Vou te contar Pode esperar tudo Que tudo pode acontecer Não deu falta Não deu cartão Não deu com a lógica Não deu nem falta O Jair Santana está desesperado E aí de novo Entrou com o pé alto Eu não gosto muito De tocar nesse assunto não Mas o São Paulo Está sendo lesado Em todos os jogos Não vai dizer que isso é ruindade não Porque não é possível Tem coisas na vida Que são claras Tem um lado positivo Na partida de hoje É que em Buenos Aires O Willer não jogou Absolutamente nada Não fez nada Nada Hoje não Hoje ele pegou duas bolas Já ia criar uma situação de gol E o Tele perdeu o controle completamente Ele já cansou de ficar bonzinho Com a arbitragem Já ficou na beira do campo ali E o árbitro vai chamar a atenção dele logo logo É, tanto que ele perdeu as estribeiras Que ele foi até o Bandeirinha E reclamou veementemente Porque a falta foi na frente dele Em frente ao Banco de São Paulo Está aí o Tele O arreveço lateral para o time da Argentina Impressionante O árbitro uruguaio Que coisa feia não Vamos ver o São Paulo Vamos ver o São Paulo Mas o Willer está bem Falta que favorece ao time do Tricolor do Morumbi Pela meia esquerda Quase que em cima da linha Que divide o gramado Zero São Paulo Zero Boca O Willer começou aqui no São Paulo Com o apelido de Filho do Vento Mas ele andava jogando tão mal Que já estavam dizendo Que ele era filho da Calmaria Cafu O Axel não encontrava Bandeira Se passar a bola Foi obrigado a recuar Na zaga do São Paulo Gilmar Euler Outra vez O Tele Está invadindo o campo O Tele Já ia invadindo o campo Mas agora O senhor Júlio Matou Ele deu o cartão Para o McAllister E marcou a falta Vem São Paulo Vem São Paulo Boa bola enfiada Lateral esquerdo Cortou Bom lance Menino André Balinha De primeira Pelo miolo Vai ser difícil Sai o Boca Mancusio Mancuso Se esse passo Sair certo Olha a recuperação Do time do São Paulo Gamboa cortou Vem o Boca Vem o Boca Esse jogador é bom Carranza Doze minutos Primeiro tempo Zero a zero Palinha tem o Euler O Euler foi derrubado Sem bola Vem aí O Tupin Grande bola A condição era legal Sai aqui Por trás Por trás O bandeira da posição irregular E o Euler Porque foi rápido O lance O que vale é o lançamento Meu Deus do céu Olha o Euler E o Euler reclamou De novo É o terceiro impedimento Que o Bandeirinha Marca contra a equipe Do São Paulo Neste primeiro tempo Mas valeu Pelo menos a entrada Do jogador Cafu Que saiu aqui Da lateral Se meteu lá pelo meio E estava atuando Como centroavante E a defesa do Boca Se atrapalhou Porque é uma defesa Razoável Que trabalha em linha Com três jogadores A frente Capitaneadas pelo Mársico Então visivelmente O Boca quer virar Zero a zero E depois Seja o que Deus quiser Treze minutos Do primeiro tempo Aqui no Morumbi Zero para o São Paulo Zero Boca Lá em Avejaneda Três Independiente Zero cruzeiro Empurrado Miller pela meia-esquerda No campo de ataque Do São Paulo A nossa saudação Aos nossos Companheiros Da Rede Bandeirantes Que estão em Florianópolis Na TV Barriga Verde Uma reunião anual Da Rede Bandeirantes Uma saudação especial A todos vocês Daqui do Morumbi Zero a zero André Coblô Tirou Mársico Solitário Júnior Baiano E tem um detalhe É só insistir Em cima do lateral Que já tem um cartão amarelo Já já expulso Se ele Se ele tivesse dado Aquele cartão Na primeira vez Já viu o que tinha Acontecido na segunda E o Juarez Viu lá no jogo De No jogo de ida Luciano Que o Macalister Também é o jogador Mais fraco Da defesa Certo E o juiz Que está chamando A atenção do Tele Aí é o Zé Roberto Godói Não Oscar Roberto Godói Oscar E ele é um Fraterno adversário Do Tele Aquele que está cansado De expulsar o Tele A última vez que expulsou Foi no Santos e São Paulo Na Vila Belmiro E o Tele não suporta ele E ele meteu o dedo Para o Tele Ali em Riste Olho no esporte Olho na bang Estação Primavera Utensílios Tramontina Afinados com sua cozinha O nosso abraço Por falar em Tramontina Ao nosso querido Tatá Luiz Gustavo Torcedor do São Paulo Tatá que está aí Com um show agora Contando as histórias Na televisão Quando ela é feita ao vivo Olha o São Paulo Palinha Vem o Boca São 3, 4, 5 Boca se manja Ah Acomplicou Tirou bem Júnior E uma das preocupações Do Juarez Já ficou claro O Júnior Baiano Está 100% Juarez Apesar do ferimento No pé E ele está jogando Com a bandagem Euler Esperou passar o Cafu Mas a bola Acaba saindo Pela linha lateral Arremesso para o time Do São Paulo Que permanece No campo de ataque Aqui no Borumbi 0x0 Limpou E o Euler Hoje é o dia dele Ganhou Saiu o goleiro Montanha Põe pela linha de fundo Esse canteio O Euler está jogando Uma barbaridade Até agora Esse canteio Ele está passando Fácil O Luciano Pelos homens Na defesa Do Boca Júnior O goleirão Já mostrou Aqui veio O Euler Deu um toque De pé esquerdo Ao invés de bater Com o direito Bateu para o esquerdo Quase fez o gol Olha a cobrança Descanteio Para o time do São Paulo 0 para o São Paulo 0 para o Boca Da força Miller No detalhe para você Está aí o jogador Do São Paulo Miller Ganhou Ganhou Vai embora Vai embora Na grande área Está pedindo o Gilmar Está pedindo Olha o cruzamento É bom Olha a chance Do São Paulo E a bola Não saiu não Não saiu não E ela foi recolocada Pelo Ailton Para dentro do campo Ela não tinha saída Ela bateu Em cima da linha Solos Júlio Baiano Marcando presença Na grande área 17 minutos 0 São Paulo 0 Boca Olho no esporte Olho na banda Estação Primavera Gilete 4 portanto Para o Independiente 0 para o Cruzeiro Escanteio aqui no Monovir Favorece o Boca É o primeiro Olha o Martínez Nesse bate e rebate O que deu bandeira ali Não está valendo nada Deu impedimento O Luciano De qualquer maneira A final Dessa Supercopa Será em Avejaneda Porque tanto faz Ficar a Boca Ou São Paulo O primeiro jogo Vai ser no campo Ou do Boca Ou do São Paulo E a decisão Vai ser no campo Do Independiente É E não estava acontecendo Nada Porque naquele bate e rebate Não houve impedimento O juiz não deu nada E escanteio de novo O Boca A Cunha O Independiente É realmente Um grande time E ganhar do Independiente Em Avejaneda É uma tarefa Das mais difíceis E no ano passado O São Paulo Conseguiu empatar Lá né Com o Independiente E depois ganhou Aqui um a zero Vai pedir O Acobadeira Confirmou o árbitro Em Campinas 2 para o Paysandu 1 para o Guarani O time do Boca É um time Muito bem treinado Pelo Menotti Menotti é um time Primeiro Ele é muito semelhante Ao Tele Ele não gosta Que o time dele Dê pontapé Gosta que o time Jogue no ataque Então Esse jogo de hoje Seria a caráter Para o São Paulo Não tivesse o São Paulo Dois gols Contra Né Pelo regulamento do jogo Então esse Esse é que é o grande problema O São Paulo Tem que tocar essa bola Rápido Para buscar o gol Porque não tem Efetivamente Um grande comandante Nesse meio de campo Milha Virou bem De primeira palinha Se mete Euler Vamos lá Euler Acredita Acredita Vai você Ganhou do primeiro Dois Três Passando pela linha Da bola Vem Martínez Carranza Olha como chega O Carranza Esperou a descida Do lateral Vivas Carranza Mancuso Está aqui atrás Júnior Baiano Gol no Parque Antártica Luciano Vamos lá Rivaldo Rivaldo faz Palmeiras Palmeiras 1 Botafogo 0 E o segundo gol Do Paissandu Foi marcado Por Reginaldo Vem o São Paulo Tocando Vem o São Paulo Tocando Já com 21 minutos Do primeiro tempo 0 a 0 Montanha Ele abre os braços ali Dizendo para o Cafu Que é isso meu filho Não faz assim Que o goleirão lá Pega todas E o interessante Nesse goleiro Também é o uniforme Viu Luciano Tem uma fotografia dele Na camisa Isso é novidade Doriva Gilmar Axel Palinha Escorregou Axel Favoreceu o time Do Boca Bom lance do Doriva Tomou Uma boa Sem fazer falta Palinha Boa bola aprofundada Vamos ver se consegue Dominar bem o Cafu Saiu o cruzamento É bom Olha o toque de cabeça O Euler ficou Escanteio Para o time do São Paulo Mas já tinha marcado Empurrão Já tinha marcado Empurrão No jogador Euler O Euler Inclusive estava lembrando Luciano Meus amigos da Bandeirantes Depois do jogo Contra o São Paulo O Maradona Falou por telefone Com os jogadores Do Boca Porque o Maradona Está perdido agora No Mandiu Treinador Lá na fronteira Com a Cidade de Mendoza Fronteira com o Chile Né E ele falou Que esse Carranza É um jogador Hoje capaz De decidir partidas Isso deu uma moral Danada para o garoto Então você vê Que quando o Boca Sai para o contra-ataque Mete todas as bolas Nele Que habilidoso ele é Vem São Paulo Vem São Paulo André Vai embora Vai embora Bateu para o gol Bateu para o gol Montou e apenas Olhou Sexta-feira Para você Um jogão direto Do Ibirapuera Às 4 da tarde Brasil e Japão Eu tenho certeza Que o Ibirapuera Estará completamente Tomado A exemplo do Mineirinho Mesmo sendo Hoje pela manhã A bola escapou Da mão do Axel Não É o juiz que pode Pode fazer de novo Porque agora escapou Doriva Veja o estado De nervos Dos jogadores Né Luciano É Uma bola escapar No lateral André Opa Opa Botou velada No bobó Cartão amarelo É o segundo Cartão amarelo Que sai para o time Do Boca Um do Macalis Teria outro Do Vivas Vivas Número 14 No detalhe Cobrança para o time Do São Paulo Quem sabe agora Vamos acompanhar E torcer Né Só que assim Boa antecipação Do Axel Bom lance Do Axel Esse é o Acunha Da Silva Vamos ver o Martínez Vai levando Vai levando Terminou o Grêmio E Vasco 2 a 0 Para o Grêmio Bela vitória Do time de Porto Alegre Ganhando o Vasco Lá não é fácil Não Paraná e Flamengo Também encerrado 0 a 0 Cafu Passando aí Passando aí o nosso Focker sem Datan 25 minutos e 14 segundos 0 a 0 E um detalhe E um detalhe do novo uniforme Do São Paulo Milha Estão carregando em triunfo Novo Novo Tem apenas 26 anos Que coisa 7 carros 7 carros 3 caminhões 5 apartamentos Sorteio extra Sorteio extra dia 5 de novembro Lá atrás para Gamboa O Fabri fica mais pela quarta zaga E a sobra do goleiro Zete 0 a 0 Cafu Axel A grande final da Supercopa Seria indiscutivelmente São Paulo Independiente Milha No detalhe ali Milha A fase também não está boa Para o Milha Jogador da Boca Foi aos trancos e barrancos Levou E tem um jogador De São Paulo caído E esse jogador da Cunha Tem uma história Interessante Ele é argentino De nascimento Mas foi para o Paraguai Se naturalizou Paraguai Jogou na seleção do Paraguai E agora é Paraguai Não pode mais jogar Na seleção da Argentina É o Milha Estou falando Acabei de dizer Que não estava boa A fase dele A diferença Desse jogo Para os outros jogos Que os amigos da Bandeirante Estão acostumados A ver A ouvir A acompanhar Estou falando Acabei de dizer Que não estava boa A fase dele A diferença Desse jogo Para os outros jogos Que os amigos da Bandeirante Estão acostumados A ver A ouvir A acompanhar Conosco É que Esse time Com todo respeito Não é um time do Paraguai Não é o Chile, não é a União Espanhola Esse time é o Boca Juniors É um time de tradição, um time de história Então o São Paulo está fazendo alguma coisa errada No jogo de hoje? Não, não está fazendo O São Paulo está jogando o que vinha jogando Depois que desmanchou aquele timaço E que recomeçou a montagem Do seu time Então o São Paulo está jogando, está buscando as laterais Está buscando, porque o time do Boca Bloqueia muito bem a sua defesa O Cafu está brilhante, não está Está preocupado com o Carranza O André está saindo para o jogo Então o São Paulo está fazendo o que tem que fazer Só que o Boca é um time mais experimentado Essa é a grande diferença E agora o Menotti chamou o Capitão Márcio Que pediu para que ele tocasse a bola Para o time tocar a bola e acertar uma bola Uma enfiada de bola Foi o que o Menotti pediu para o time acertar Mais nada Júnior Baiano Euler, São Paulo com 10 Júnior E Telê já colocou Juninho e Caio no aquecimento Cafu tocou de cabeça Praticamente atrasou para Navarro Montonha Olho no esporte Olho na bande Estação Primavera Top Ação e emoção Temperatura em São Paulo caiu bastante Estamos com 19 graus Às 5 da tarde estava 27 e meio A chuva refrescou bastante o paulistano Miller voltou E parece que está bem Palinha Passou mal palinha Tem a cunha Martínez está ali pelo meio Bola virada Vai saindo do outro lado Com arremesso para o time da Argentina Assim como o técnico campeão do mundo Menotti Quer que o Boca acerte uma bola só no contra-ataque Que o Boca veio para isso Do mesmo lado a torcida do São Paulo Que é isso, que o São Paulo acerte uma bola Nesse primeiro tempo Se o Boca morrer fisicamente Como é a tendência do segundo tempo Aí o São Paulo joga tudo ou nada Em 45 minutos Mas tem que fazer um gol no primeiro tempo Axel Brincar aí dentro o torcedor fica preocupado Euler E um detalhe a mais Luciano É que esse campo do Morumbi As medidas desse campo do Morumbi São 72 por 108 Me disse o Menotti Que é um pouquinho maior do que o campo do River Que é um campo maior da Argentina Fala mal passada São Paulo tem dificuldade para acertar o passe ali Toriva André Veja a marcação Do time da Argentina Gilmar Euler Lá para o Palinha Boa bola para o Palha Da Granviada Cruzou E o gol do São Paulo Para fora Perde Miller Perde Miller A maior oportunidade até agora Na partida No lance maravilhoso Maravilhoso Bem trabalhado Tinha tudo para fazer o gol Seu Eli É esse o lance que o Juarez acabou de falar Que o São Paulo tinha que acertar E acertou com o Euler e com o Palinha A conclusão do Miller Apesar de apertado Ele estava apertado ali pelo jogador Fabri Mas a conclusão poderia ter sido melhor Vem São Paulo Vem São Paulo Palinha Limpou Ganhou de dois Vai bem Palinha Daí para o Miller Palinha Já dentro da grande área Que toque para o André Chegou o São Paulo Cruzou Na boca do gol Passou Euler para trás Cafu Capricha Toca na zaga do Boca Está esquentando Está esquentando Está esquentando Euler Saiu Cruzou Perigo Zagueirão tirou lá Fabri Cafu Axel Deu a falta Vai melhorando O ataque do São Paulo O placar de 0 a 0 Permanece no estádio Cícero Popelo e Toledo Mársico Acordou o torcedor Cobrança para o Ailton Gilmar Do nível último homem Porque o Júlio Baiano Veio aqui Para o campo de ataque Cafu vai tentar A jogada em cima Do capitão Ailton Balinha deixou Milha Olha o André penetrando Boa bola para o André Capricha Olha o gol Júlio Baiano Dois lances em menos Dois minutos e dois minutos O São Paulo perde a chance Ele cabeceou com o ombro Ele cabeceou um pouco fora do lugar A bola foi metida um pouco mais em cima dele Do que para ele tentar cabecear de frente Ele teve que cabecear de lado Mas olha o Luciano Fica a certeza De que o São Paulo pode através da jogada rápida Chegar em condições de fazer o gol É quando eu disse que o São Paulo estava fazendo alguma coisa errada Não estava Estava jogando certo Estava Agora Pelo amor de Deus O que não pode acontecer em uma partida decisiva com o Márcio É chegar no gol e não fazer É muito complicado isso Em dois minutos o São Paulo criou duas situações E a bola não entrou Aí fica ruim o negócio Maquialister Zero São Paulo Zero Boca Mársico E o tempo vai passando 35 minutos 35 segundos Nesse primeiro tempo Zero para o São Paulo Zero para o Boca Cafu tomou Não foi o Cafu Foi o Axel Cafu estava aqui jogando para o ponteiro Virou o Mancuso Divas Sexta-feira tem Brasil e Japão para você 4 da tarde aqui na Band Vamos levar o carinho As meninas brasileiras No ginásio estadual do Ibirapuera Bem Miller Bem Miller Agora se limpar essa bola Mas é difícil né Sempre tem um pezinho atrapalhando E olha como é que está a disposição Do Carranza Júnior Baiano Carranza que tem uma falta do Júnior Então detalhe Luciano e Juarez O técnico Menotti poupou esse time do Boca Na rodada de domingo Pelo campeonato argentino Apenas jogaram 4 jogadores Montoya Fabri Mancuso E Carranza só jogou o segundo tempo Foi o jogo contra o Racing Empatou 0 a 0 Mostramos ali uma torcida do Boca É sim Tem uma torcidinha do Boca E barulhenta viu Luciano Os pibes são inocentes As crianças são inocentes Olha o André Levantou Montoya Tinha se adiantado Mas deu dois passos para trás Pegou bem Outra coisa também Que o torcedor da Bandeirantes Torcedor do São Paulo Deve estar vendo É o seguinte Quando o Miller joga Encosta lá no André O São Paulo cria uma opção bárbara Pelo lado esquerdo Só está faltando aí aquele meia Que foi rair um dia Foi Leonardo De outra feita Então é preciso que o Palinha encoste lá O Palinha é extremamente habilidoso Se o Palinha está buscando lá Se ele encosta lá O gol sai Olha aí Boa bola para o André Chegou de novo o São Paulo Outra vez caprichou Para trás Tem dois São Paulinos Euler Cabechou mal Tiro de meta para o time do Boca Olhe no esporte Olhe na Bande Estação Primavera Revele seu filme em 55 minutos No Junior Video Foto Som E ganhe um filme Kodak 36 inteiramente grátis Vem aí o bingo da Sociedade Esportiva Palmeiras Nesse mês de novembro Para você um autêntico presente de Natal São cinco apartamentos Tem caminhões Tem carros E você paga Oito reais Reais a sua cartela O solteio extra dia 5 de novembro E o solteio do Bingão 19 Com transmissão ao vivo pela Band Com a arremessão do Boca De graça André Essa saída aí tem que ter mais atenção né Isso não complica Martínez Doriva dividiu ganhou Mancuso Olha a bola enfiada Para o Martínez Olha o perigo Chega o Boca De frente Para o gol Bela marcação Aqui o Carranza Só tem o pé esquerdo Não é Luciano Então toda a bola Ele ajeita para o pé esquerdo Se fecha ali Facilita um pouco 39 0 a 0 Virandré Doriva Aqui o Cafu Euler Tem dois jogadores do Boca Na marcação dele Doriva O Ailton viu lá Miller O arremesso lateral Aqui para o time do São Paulo Olhe no esporte Olhe na Band Estação Primavera Na Globo Tudo em quatro vezes iguais Exceto promoção e cimento Balta em cima do Palinha E o Tele deu um grito forte Aqui do banco Vamos Ailton Vamos Ailton Palinha Vai se projetando o Gilmar No campo de ataque Miller Grande bola Mas está impedindo Marco Mandeira A enfiada É mas o Mepo lá Porque esse André É um esplêndido Do lateral esquerdo Sabe na hora que chega Sabe triplar Sabe cruzar É por ali Agora se esse golzinho Não sair no primeiro tempo Apesar para o Boca Abrir o bico Enfim O segundo tempo Vai ser outro jogo Viu Luciano Esse foi o sexto impedimento Que o São Paulo Ficou nesse jogo No primeiro tempo Continue você ligando Para o Bolão Band 900-0013 Se você mora Aqui no estado De São Paulo O custo da ligação É de 1 real e 20 centavos Por minuto E 011-242-2500 Se você mora Em outro estado E De antecipadamente O placar final Do jogo entre São Paulo E Palmeiras Que acontece domingo Fique de olho Na frase da semana O sorteio será domingo No show do esporte Vamos ver a cobrança Para o time do Boca Bola da grande área Três jogadores do Boca Vão lá para dentro Ganhou um pouquinho De tempo Inteligentemente 41 minutos Desta fase inicial Sete Opa Matou no peito Uma categoria Que eu vou te contar Júnior Baiano Faz coisas Se você parar Para pensar bem 41-46 No intervalo Você terá todos Os resultados Do Campeonato Brasileiro De futebol Desta rodada Diz o Uruguai Que não foi falta Boa antecipação Do Gamboa Vivas Pega a falta Em cima Do Ponta Martínez Vai cobrar o Acunha Tem o Mancuso ali Sexta-feira Brasil e Japão Quatro da tarde Direto do Ibirapuera Toriva Sempre a progressão De Cafu A velocidade De Palinha Saiu Montanha O Celê disse para o Cafu Que esse tipo De jogada Não adianta Adianta com o Euler Com o Palinha Não adianta Júnior Baiano André Ainda há tempo 43 0 a 0 Vejo aí outro lá Pela meia esquerda Agora o Boca Colocou Todo mundo Engatado Só deixou Martínez Na frente Na ligação Da Silva Martínez Vem pelo lado esquerdo O campo de ataque Do Boca O Júnior Baiano Derrubou o Martínez Martínez E o Da Silva Os dois atacantes Do Boca São os dois uruguaios E esse Márcico Que esse número 10 Está com a bola É um jogador Extremamente inteligente Ele encostou Aqui do lado esquerdo Esperando que o Cafu Desça Se o Cafu descer E meter a bola Nas costas Ele pega E arma um contra-ataque Ali Olha onde ele está Colocado aqui Sozinho na esquerda A Cunha É o Boca Fazendo um pouco De pressão Nesse final De primeiro tempo Aqui no Morumbi Márcico Televisão da Argentina Aqui do nosso lado Na cabine do Morumbi Mostrando ao vivo Para os torcedores De La Bombonera Mancuso Gasta o tempo Inteligentemente O time da Argentina 0 a 0 E Complicou Ganhou Rebote Do Boca Márcico Márcico Nem Márcico Foi lá Para a grande área Perigo Perigo Que jogada Do Márcico Para trás Saiu com o Bola e tudo Ele quis fazer Um gol impossível Essa que é a verdade Ali É Não tinha nem muito Ângulo Mas a bola Andou saindo Batendo no pé Do Guzete Bateu na trave Por fora Foi uma jogada Atrevida Né Luciano É Põe atrevido Nisso aí Zero São Paulo Zero Boca Quarta-feira De tempo encoberto Com chuva Em São Paulo Mas Como a chuva É bem saudada Né Todo mundo Hoje Ninguém reclamava De andar na chuva Que beleza Cafu Tempo regulamentar Esgotado Vamos ver se o São Paulo Consegue pelo menos Nesse finalzinho De primeiro tempo Pressionar mais uma vez Teve duas grandes oportunidades Vem André Vem André Olha o Miller Dentro da grande era Que toque pro André Pintou o primeiro Na rede Pelo lado de fora E a galera Tá pedindo substituição Aí Não tá não ele É A torcida já começa A se manifestar Né Tá pedindo o Juninho É Juninho Tá pedindo o Juninho No time O Juninho O Juninho teve um problema De cólica renal Ficou fora há algum tempo Mas voltou Na partida Contra o Bahia E tá no banco hoje Mas foi uma grande jogada São Paulo fez Três jogadas Daquele setor É isso que dá esperança Para a torcida do São Paulo Porque o time Buscou o gol E criou situações Não entrou Mas criou Né De novo Lá do lado esquerdo Antes que o Uruguai Termine o primeiro tempo Vamos ver Vamos ver É o Euler Tá lá junto com o Vivas O Euler Começou bem demais A Esmola Aí ó Agora não tá livre Mas ele A bola parece que gruda No pé dele Carranza Terminou Primeiro tempo Encerrado aqui no Murubi Dois minutos Além do tempo Apitou Júlio Mato Ele tem Rapidinho aí Alguma coisa Rapidinho Luciano Deixa eu ver Esse declínio Porque psicologicamente O time sabe Que tem que aguentar Quarenta e cinco minutos Para ir para a decisão De um torneio Tão importante Quanto a Supercopa Mas agora Qual é a esperança Que o São Paulo tem Que criou situações Luciano Três E não fez Se criar três E se fizer Tá classificado Bem Começou o segundo tempo Aqui no Murubi O Boca também tá Tá inteiro né Tá inteiro Não mexeu Falei com o Menotti Agora não houve alteração Pelo menos Para esse segundo tempo Começar Doriva tocou na bola Atrás Gilmar Chegou Doriva Pegando mais duro ali Eu achei que tinha sido falta O juiz não deu Sorte do São Paulo Axel Cafu Euler Vem o São Paulo Pela meia direita Campo de ataque O Boca Como todo time Previdente né Já no início Do segundo tempo Espera a pressão Do São Paulo Mas o São Paulo Vem vindo com o André Saiu o cruzamento Montonha Pegou a Montonha A cabeça foi do jogador Com o número 8 Acunha Júnior Baiano Sexta-feira tem pra você Japão e Brasil Às 4 da tarde Direto do ginásio De virapuera As meninas do Brasil Vão chegar lá Ailton Isso Boa bola Milha André Capricha Boa bola Pra grande área Agora a Euler Dominou Pra trás Cafu E tocou ali No biombo Tinha que ter Um jogador Na frente Vem o Boca Gilmar cortou Colocou pela linha De lado São os primeiros Movimentos 1 minuto 40 segundos Do segundo tempo Zero para o São Paulo Zero para o Boca Fabri É Pegou a falta Não gostou Boa afetação Pela meia esquerda Campo de ataque Tupoca Liberdade Liberdade Deram pro da Silva A Cunha Fez a volta Pega a falta O Gil Estava em cima Do Leste Em cima ali Do Mársico De segunda a sexta Você tem o esporte Aliás agora De segunda a sábado Tem o esporte total Às 12 horas E 30 minutos Com noticiários Comentários Reportagens Tudo sobre o esporte Brasileiro e Mundial Aqui na Band Jogada ensaiada O Mársico Levantou O Juiz também Apitou rápido O impedimento O Pandeirinha Não deu nada não O Zete Cafu Doriva Isso Boa jogada de Copa Enganou bem Palinha Milha Está se protegendo Está se protegendo bem Com o corpo Axel Ailton O passo seria Para o Euler A nossa saudação Aos companheiros Que estão colocados Lá no camarote Da TAM Comandante Rolim Está lá do outro lado Com a televisão ligada Olho no campo Olho na bola E olho na Bande E a torcida Continua pedindo Juninho Especialmente Os torcedores Das cadeiras Cativas E numeradas Axel Axel Ailton Tentou Tentou a jogada A jogada individual Não conseguiu E atrasou Todo o São Paulo Quatro minutos Rapaz Como passa rápido Esse relógio Como vira rápido Zero o São Paulo Zero o Boca O Vivas Ficou aqui pela direita A bola enfiada O Bandeira deu posição Irregular Do jogador Martínez Outro detalhe Também que incomoda Muito o São Paulo Nessa situação Que o time já está É que o jogador Argentino Dos grandes times Como é o caso do Boca Eles dificilmente Erram passe Eles pegam a bola Eles tocam Eles vão Eles voltam A bola fica Bastante tempo No pé deles Também Está impedindo Então Não é aquele negócio Que a bola bate e volta Ela não volta não Se der espaço Para o Boca dominar O jogo complica Porque eles tocam Se mexem Se viram E o São Paulo Está meio sem punch Né Luciano Está meio sem aquele Aquele elã Aquele fogo Que normalmente O time tem que ter Lá em Buenos Aires Já terminou Quatro para o Independiente Zero para o Cruzeiro O Independiente Portantes Já é o primeiro finalista Conhecido Desta Supercopa Aqui sai o segundo Axel O Boca não deixa Ninguém no campo de ataque Também não está muito preocupado Quer garantir os 2 a 0 Que tem de vantagem Obtidos lá Na primeira partida Euler Na marca dos 5 minutos Já trouxe o relógio O Fokker Sem data Mársico É o Miller Voltou para auxiliar aqui Para ver se o São Paulo Toma essa bola Vivas Falta E acaba pegando o tornozelo Do jogador A Cunha Olho no esporte Olho na bande Estação Primavera Ganhe tempo Usando o autoatendimento Bradesco É você mesmo Quem faz todas as operações Fácil e rápido Sexta-feira Às 4 da tarde Direto do Ibirapuera Brasil e Japão No sorteio Do Japão A Rússia pega os Estados Unidos É o voleibol feminino Nas quartas de final Do Campeonato Mundial 12ª edição Vem Boca Passou da Silva Veja como eles vão tocando a bola E o tempo vai passando Eu passo errado Agora a bola vai sair De graça Para o time do São Paulo Falta que morder um pouco Apertar Essa marcação Não é? O Juarez Não deixar se movimentar Assim não é ele? O Juarez O Telechamou o Juninho Mandou aquecer É o Juninho É o jogador Mais rápido Mais elétrico Mais dobrador Que pode dar um Riscar um pouco A centelha Que precisa acender Esse time do São Paulo Não é? Está impedido Muito atenta A linha de zaga do Boca Deixaram os 4 jogadores Sozinhos O Euler No São Paulo A gente fala Centelha Que pode acender Esse time do São Paulo Se é o Corinthians Outro time Vamos botar fogo No circo logo Então É isso que o São Paulo Está precisando De Montoia Para o Zete A Cunha Doriva Boa bola Doriva Miller Foi empurrado Não São Júlio E o Miller Vai atrás Aperta Que aí A jogada Sai um pouco Desequilibrada Nossa senhora Carranza Foi na boa Carranza Melhor do que ele Chegou o jogador Axel Oito minutos Oito minutos Do segundo tempo Aqui no Morumbi Zero para o São Paulo Zero para o Boca André André Miller Miller Saiu da falta Júlio 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 Baiano Lá do lado Onde está o Euler Cruzamento é bom O Montoia Sai na antecipação Corta bem Continue ligando Para o Bolão Band 900 0 0 13 Se você mora No estado de São Paulo O custo da ligação 1 real e 20 centavos Por minuto E 0 11 2 4 2 2 5 0 0 Se você mora Fora de São Paulo E você dá o resultado Antecipado De São Paulo e Palmeiras E pode ganhar Um carro Importado Ailton André Vamos lá Grande finta André Agora Acreditou Cruzou Está livre Mas a bola não chega Mas o São Paulo Vai na dividida Vem o Boca Doriva Arremesso lateral Para o time da Argentina Impressionante É que até agora A bola E vem estar no pé Do São Paulo Está no pé Do Boca Assim o jogo Fica ruim Ó o Menotti Passa errado Do Mársico 9 minutos 58 segundos Do segundo tempo Aqui no Morumbi Mársico O Acunha Estava lá Estava lá do lado esquerdo O Padre O Padre Vai entrar Vai entrar mais um atacante O técnico É melhor É mais vivo É mais esperto Agora 0x0 Por 0x0 Truco O que adianta o time Precisa fazer 3 gols Nós já estamos indo aí Faltam 35 minutos Para acabar o jogo O São Paulo não fez nenhum Ele colocou aí Ele colocou aí o Julinho Maranhoso Maranhoso Malandro A pontapé E terminava o jogo Em briga Ele botou na cabeça Que o futebol argentino Tinha capacidade técnica Suficiente Para jogar futebol Então os argentinos Pararam de dar pontapé Mas é evidente mesmo Que não perderam a milonga Vai ser um tal de nego Cair ali Cair aqui Levanta Cair outro Eles fazem um revezamento Dessa milonga toda Para deixar o tempo correr É evidente isso É e estava passando Tão mal O jogador do Boca Que assim que ele saiu Ele ficou de pé É Se eu sou o juiz Eu ponho para fora O juiz O juiz não deixou Que ele entrasse não Luciano Deixou ele lá fora Isso é um antifutebol Né Mársico Da Silva Arraimesso lateral Para o time do Boca Agora voltou Gamboa Zero para o São Paulo Zero para o Boca Treze minutos e vinte Do segundo tempo Aqui no Borobir Virou André Cafu Juninho Cafu Guaí do São Paulo Bola de graça Bola de graça ali Com o Euler Mas saiu Arremesso do Tricolor Junior Baiano Veja que veio Buscar a bola Juninho Balinha Pelo Miolo É muito difícil É muito difícil O caminho já foi mostrado Várias vezes É pelos flancos E principalmente Pelo lado esquerdo E agora pegaram O Baiano E o Mársico Foi Canela Com Canela É Veio o Boca Está mancando O Júnior Olho no Esporte Olho na Band Estação Primavera Utensílios Tramontina Afinados com sua cozinha Zero a zero Vai crescendo o nervosismo Tempo que o São Paulo Não consegue fazer Pelo menos um gol Nesses primeiros vinte São quatorze e cinquenta Mas o Miller Vai tentar Vivas Eu vou dizer uma coisa O que eu disse outro dia O único time do mundo Que sente falta do Raí É o São Paulo Não se acertou mais Nesse meio de campo E a esperança agora É o Sierra Porque se a gente nota Claramente O torcedor do São Paulo Nota Que a deficiência do São Paulo É aí Só tem segunda voz aí São afinadinhos E tudo mais Tudo pra fazer a segunda voz Julinho Boa bola Agora a chance do São Paulo O Euler Ah Euler A defesa tava aberta Demorou demais O arremesso lateral pro time Do São Paulo Saiu Saiu A bola saiu O Sierra joga domingo Contra o Palmeiras O São Paulo joga na sexta-feira Contra o Flamengo Pelo Campeonato Brasileiro No domingo Contra o Palmeiras O Sierra Deve voltar ao time do São Paulo No domingo Ele que só jogou Vinte e cinco minutos E na próxima quinta-feira No dia quatro O São Paulo começa Na Comebol Enfrentando o Grêmio Em Porto Alegre Então ele é que tem que arrumar Pra fazer um solo Bem feito Porque de segunda voz O São Paulo tá cheio Olho no esporte Olho na banda Estação Primavera Vem Boca Vem Boca Vem Boca Mársico Tomou Foi o Axel Juninho Como Boca Desceu Ficou um pouco aberto Mas o Juninho Tem dois Já na marcação Se fecha bem o Boca Essa que é a verdade Ah, mas agora brincou O Willow Saiu, ganhou Mas a cobertura é feita Arremesso lateral Pro São Paulo Dezesseis E quarenta E cinquenta Juninho Opa Montoya pegou fora Montoya pegou fora Escanteio pro São Paulo É, tava Cresce a expectativa Zero a zero É a hora exata Pra sair um gol, hein Na grandeira Júnior Baiano O Gilmar Também foi lá Ficou o Axel Vamos ver se agora Vamos ver se agora Zero a zero Não sobrou pra ninguém Foi palinha Ah, mas agora Agora vou dizer uma coisa Chutou Sem bola o argentino O André O André E o juiz fez de conta Que não viu O juiz viu tudo Viu tudo Viu tudo Viu o golpe Contra golpe Viu tudo O juiz que não quer se comprometer Juiz malandro E o vento que venta lá Venta cá Era pra ter expulsado o jogador Ou o André Ou o jogador da Argentina Também Milha Vai Milha Vai Milha Vai Milha Bateu pro gol Pra fora Já tinha gente colocada Por exemplo Tinha gente impedido lá Falinha Falinha Ô Luciano Você sabe que o Boca Júnior Ele é considerado O clube argentino Mais brasileiro Né Porque foram vários Jogadores brasileiros Que fizeram sucesso No Boca Júnior Desde Domingos da Guia Que jogou lá Almir Dino Sani Feola Foi treinador E Paulo Valentim Que nós já contamos A história dele No primeiro jogo O Boca é considerado O time mais brasileiro Da Argentina Dezenove Desse segundo tempo Aqui no Morumbi Zero para o São Paulo Zero para o Boca Tá reclamando O jogador Axel E o Cafu Também Principalmente Que tava no lance O Cafu reclamou Falta Ele deu falta Do Cafu Vem aí o Bingão Da Sociedade Esportiva Palmeiras É um Natal Antecipado Pra você No mês de novembro São simplesmente Cinco apartamentos Três caminhões Carros que não acabam mais Por apenas Oito reais A cartela Sorteio extra Dia cinco O Bingo 19 Acredita Acredita Que você chega lá Passa ali o André Palinha na bola Tem que tocar De primeira Juninho Esqueceu da bola André Arraça a disposição Do lateral esquerdo Do São Paulo Qualquer coisa Fora do comum Juninho Vai Juninho Vai Juninho Lá contra três Mársico Tentou tomar André Voltou Miller Está impedido O ponteiro Aqui do Boca E nesse bate Rebate Ganhou Juninho Recebeu a falta Em cartão Cartão Pro Acunha Da Silva Da Silva Número nove Isso Menotti Vai mexer Aí Essa substituição Ele faz sempre No segundo tempo A entrada Do jogador Pico Número 22 Que é um jogador Rápido Aí eu acho Que ele vai botar Mais um jogador Acho que é Carrizo Que ele põe Que também é um Volante defensivo Olha o São Paulo Foi pra grande Ela dominou Pintou Ali pra trás Vai sair o cruzamento Saiu Precipitado Precipitado E vem o Boca A defesa do São Paulo Tá aberta Se virar essa bola Pode complicar Tô falando Melhor pro São Paulo Do mesmo jeito Que atacou Foi atacado E agora Ataca o São Paulo Juninho Pro Milha Partiu Diz que não foi falta Acunha Vivas Acunha Três jogadores O Boca com liberdade Matou Bonito No peito Carranza Vão sair No time do Boca Da Silva E o número Sete Martínez Olha o Boca Olha o Boca Entram Número vinte Carrizo Número vinte e dois Pico Esse Pico Realmente é um jogador Que parece o Juninho É o Juninho dele As perninhas dele Parece aqueles moleque Que tá no ginásio Joga no time de futebol De salão Da escola da gente Mas é um jogador Muito habilidoso Vinte e dois Milha Olha quem vem de trás Juninho Contra três Demorou demais Abre lá pro Euler Isso Euler Cafu Muita tabela Procura muita tabela Facilita Defensor Chama pra si A responsabilidade Pega a bola Mata Vai com ela Pra ver o que acontece Vai entrar o dezesseis Do São Paulo Caio Ganhou boca Dominou rapaz Olha essa aí O Acunha Deu um rodopio Em cima da bola Caio no time do São Paulo É lugar de palinha Júnior Olha a sobra Da Silva Que já já vai sair Ih Sei não Bandeira deu Bandeira deu O São Paulo sai Hoje não teve juiz Apitando errado Não teve nada disso O juiz aliás Tá sendo extremamente Simpático aí Principalmente nesse Segundo tempo aí Sem nenhum problema Agora o Tele vai mexer Mais uma vez Pra tentar o gol André O que eu quero dizer É o seguinte Gente que eu não diria Só que vai tentar o gol Porque o São Paulo Tá precisando do gol É claro Mas o palinha Que teria que ser O grande comandante Desse time Que é um jogador De nível internacional Não foi Então ele troca A situação do São Paulo Tá tão incômoda No jogo Que ele tá trocando O palinha Que é um baita jogador Por um garoto Que saiu do juvenil Outro dia Que é o Caio Nessa tentativa De buscar o gol Porque o São Paulo Tá sendo um time certinho Mas é só Isso é pouco A maior ofensa Que você pode fazer Pra uma mulher Aqui está falando O conselheiro Joarei Soares Pois escreva Para o nosso jornal É o seguinte É falar que a mulher É bonitinha Nossa como ela é bonitinha Ou diga que ela é linda Maravilhosa Ou que ela é uma mulher Charmosa Inteligente Mas não diga que a mulher É bonitinha Porque aí é café com leite O São Paulo Hoje tá sendo um time Bonitinho Nem é um time de arreventar Charmoso Nem nada Então Aí é difícil Aí tá complicado Mas o São Paulo Tem jogado assim As últimas partidas Internacionais Tem sido isso mesmo Com tudo isso Se o São Paulo faz um gol Nos próximos 5 minutos Ainda dá pra buscar o segundo O problema é o primeiro É abrir a porteira Cortou lá atrás Cortou lá atrás Até que enfim Até que enfim Alguém chutou Não E o Caio tá lá O Palinha já foi embora André Cruzamento dentro da grande área Ela sobra O Caio vai bater E ele foi com a intenção Mesmo pra faturar Mas não conseguiu 47.192 reais A arrecadação Para um público pequeno De 7.027 E agora hein Cartão amarelo Para Navarro Montonho E deu Os dois lances Dentro da grande área Sobre passe Olha a chance Do São Paulo aí Olha aí O Jalês pediu 5 minutos Estamos aos 26 Com 2 minutos Do pedido do Jalês O Montonho arrumou Uma confusão Pro Bucca Se fizer esse gol aí São Paulo pode ir Pros pênaltis Com o segundo gol Eu já vou mais longe Se fizer esse daí Eu acho que liquida A fatura em 45 Vamos ver Vamos ver Agora tem que ter calma Meter por cima da barreira É uma solução Tá até o presidente do Boca Lala Pra trás Bateu pro gol Tocou na barreira Não valeu Então já viu que não é assim E outro detalhe Já viu que a barreira não anda E se a barreira não anda E o goleiro vai pular Pra cima da barreira Pra trás Ah Vai se perder uma chance Em vez de jogar a bola pra frente Joga a bola pra trás Com todo o time do Boca Dentro da área Quer dizer São Paulo tá Tá louco Zero a zero Luciano Terminaram os jogos Da repescagem Criciúma 2 Vitória 2 Náutico 2 Bragantino 0 Os gols do Náutico Alex e Niquinha Tá certo Também são 23 horas e 37 minutos Né Elia É mas começaram os jogos Começaram às 9 e meia 9 e meia Único lugar do mundo Onde se começa o futebol Às 10 horas da noite Aqui no Brasil Único lugar do mundo Olha o Júnior Baiano Vai sair cruzamento Agora pintou o gol Gol No São Paulo Caio Que beleza do cruzamento Toque de cabeça no canto esquerdo Indefensável Indefensável A porteira está aberta 1 São Paulo Zero boca de peixinho Em homenagem a chuva ali Grande gol do jogador Caio Uma bola bem cruzada Da direita Indefensável Você disse bem Nada podia fazer Nem zagueiro Podia entrar nessa bola Porque o posicionamento Do jogador Caio Foi perfeito Ele aproveitou De peixinho Cabeceou forte É o segundo gol Que ele faz Nessa Supercopa O primeiro Que ele fez Foi contra o Atlético Nacional Lá em Medellín Agora o São Paulo Tá vivo O gol saiu Nos cinco minutos pedidos E agora vamos para os pênaltis Luciano Eu ainda fico A minha ideia Que poderemos chegar lá Nos três Agora Defesa está aberta Do São Paulo Vem o Mársico Olha o Boca chegando Bem 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 E o Júlio Baiano Sai xingando ele mesmo Porque O time do São Paulo Agora Vai por tudo Nada 1 a 0 São Paulo No número de gol de Caio E a maior preocupação Dos jogadores mais experientes Do São Paulo Tipo Miller Júnior Baiano Foi perguntar pro banco Quanto é que tava faltando Aí Quando disseram 20 Aí calma Que nós vamos chegar lá Zete Meu Deus do céu Ô Zete Tiro de fora Do Acunha E o gramado Tá escorregadinho Tá escorregadinho Olha lá Você vê que o Zete Saiu patinando 1 para o São Paulo 0 Boca Ah mas chegou a tocar na bola Chegou Tocou sim É Ó o escanteio cobrado O time do São Paulo Tem a posse de bola Recuperação do Boca Carrizo tá na grande área Pico tá pedindo É o Pico Isso Júnior Vamos ver Vamos ver Vamos ver o São Paulo agora O André desce Tá merecendo um gol André hein Miller Miller Agora chegamos A marca dos 30 Temos 15 pela frente 1 a 0 São Paulo O gol de Caio Fora do São Paulo Disse que não foi nada Axel Olha lá o Cafu penetrando Lançamento para o Miller André Falta no André Falta no André Foi falta no André Ganhou Isso Que jogada Cruzamento lá para a grande área Pegou Montoia Navarro Navarro Montoia Olho no Esporte Olho na Band Estação Primavera Gilete Gilete O Barbear Insuperável 7 mil e 27 Lanza Lá pelo lado esquerdo São Paulo Precisa pelo menos Mais de um golzinho Para provocar os pênaltis E uma felicidade E uma felicidade geral da nação Dois para se classificar Olho no Esporte Olho na Band Estação Primavera Top Top Ação e Emoção Compre a cartela do Bingão Da Sociedade Esportiva Palmeiras São apenas Oito reais E você vai concorrer A cinco apartamentos Vale a pena ou não vale? Fora os automóveis Fora os caminhões E o prazer de jogar com a gente Através da TV Bingão Palmeiras Microdados Aqui na Band O Boca não tem a menor pressa Foi na bola Cortou Sai o São Paulo Se mete o Caio Vem Juninho Miller Juninho Miller está pedindo Metido entre três O passe do Juninho Ficou no meio do caminho Mársico Ficou André ganhou Não André Olha o toque de bola Do time da Argentina Ficou O Cafu está aqui Pela meia esquerda 1 a 0 São Paulo 30 e 3 No segundo tempo Júnior Baiano Júnior Baiano Tentativa para o Miller Você vê como é o retrato Do jogo Nós estamos no fim do jogo Já jogou quase 80 minutos A primeira vez Que a Argentina Dá um chutão Na bola para cima Euler 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 Boa bola metida em diagonal Juninho Que pena que não pegou Euler Apertar o Cafu Tenta Tenta vir o Boca Sorteio Sorteio do Antidoping Silvio Carriza Pelo Boca Axel E Ailton Pelo São Paulo 34 minutos No segundo tempo 1 a 0 São Paulo Gol de Caio Torcida quer que o Boca Cobre rapidinho A falta fica difícil Só mais um hein Miller Boa bola André Olha só o toque Chegou São Paulo Na grande área Cruzamento Quem vem de trás Quem vem de trás Tá aí o Juninho Jogadores do Boca Vão se atirando Na frente da bola Tão manho Desespero do Boca Em tomar o segundo gol Aqui Tabela foi feita Mal feita Mas sobrou O que tem de jogador Na grande área É perna que não acaba mais A bola bate Invariavelmente Mas saiu São Paulo Saiu São Paulo Vai chegando o Tricolor Boa bola Agora 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 Montanha Essa bola Tinha que ser metida Mais pra trás Luciano Montanha pegou Mais 35 Temos mais 10 Ainda Pro torcedor do São Paulo Acreditar Você viu como é que o São Paulo Chegou Tinha 3 jogadores Em posição de chutar A bola do gol Melhor do que o Capul Caio Ganhou O time do Boca Tá cada vez mais Lá dentro Não tem ninguém mais Aqui no círculo central Agora tem intermediário Pra trás Colocou os 11 ali Júnior Baiano Juninho É dali pra trás Vem Axel Não, 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 não Facilitou lá pro McAllister Saiu com o baletudo Arremesso pro time Tricolor do Morumbi 36 minutos e 20 segundos Atrás de um gol Está o São Paulo Pelo menos Juninho Ganhou do primeiro Miller Vem o Boca Hum, se essa passa mais Gilmar atento Vai embora, Gilmar Vai lá, elemento surpresa André Pico Também está ele sozinho, né Contra 3 Júnior Baiano Ganhou o lance Sai jogando pelo Miolo 37 minutos 1 a 0 São Paulo Aqui no Morumbi Não, 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 não O negócio é que o Boca Está inteirinho atrás E não bota ninguém na frente Conforme você falou Quando a bola cai no pé Do jogador Ele olha do Boca Ele vê que tem ninguém Para passar Então ele procura Chamar a falta Ele prende, prende Tenta o drible Até receber a falta Mas o juiz parece que já decidiu Que até o final Não vai dar mais falta não Ele quer que o jogo Corra normal Vai atrás da bola Atrás do prejuízo Dá o Juninho Sexta-feira tem Brasil e Japão Às 4 da tarde Para você Mundial de vôlei Direto do Ibirapuera Saiu Saiu a cunha Além do que O Luciano de tudo Que vocês falaram O time do Boca Dá para se ver Aqui embaixo Nitidamente Está extremamente cansado Olha o Cafu lá Do outro lado Amigo André Tiro de meta Mas o time do São Paulo Também está sentindo O gramado está pesado E entre correr Atrás da bola Para tomar E ter a bola Mesmo cansado Leva a vantagem O Boca É porque o Boca Cabe se defender E tocar se possível O São Paulo não Tem que tomar a bola E caprichar Para não errar Para armar Para finalizar Você é sincero com você O único chute Que o São Paulo Deu no gol Finalização Foi com a cabeça E a bola entrou Porque o São Paulo Ciscou Ciscou Mas não finalizou não Vem o Boca Caio André Juninho Tem que botar Velocidade aí Ganhou do primeiro Que é o Márcio Que vai passando Por quatro O juiz não vai dar mais falta Estou te falando Pode seguir Mancuso Essa bola na lateral Com o Márcio Cafu Vem São Paulo Vem São Paulo Foi derrubado aí O braço para o Tricolor Trinta e nove Faltando seis Aqui no Murumbi Um para o São Paulo Zero Para o Boca Juninho Miller Juninho Deu certa jogada Olha o cruzamento Escanteio Para o São Paulo Mas está chegando Está pintando Ia chegar lá no Juninho Quem sabe Quem sabe Cruzamento Na cobrança do escanteio Mais longe Longe fica o São Paulo Cinco minutos finais Um a zero São Paulo Júnior Baiano Júnior Baiano Júnior Baiano É do Montanha É engraçado esse tipo de São Paulo Porque é o time Que toca Marca Mas é um time Que Não persegue a bola Eu não gosto muito desse termo Mas o São Paulo Não tem na verdade É um matador Dentro da área Aquele cara que finaliza Aquele cara Que acredita Que acredita em todas as bolas Só para dar a impressão É o seguinte Deu para ir A gente vai Não deu a gente faz Uma tabela Mas vai tentar Vai tentar Olha o André Escanteio do lado esquerdo E o Boca morreu Fisicamente acabou Demorou para acabar Demorou mais do que lá Em Buenos Aires Aqui eles resistiram Muito mais Por causa do envolvimento Emocional Da disputa Da classificação Mas é agora 42 minutos 1 a 0 São Paulo Já saiu da grande área Carranza Desse lado aqui No mano a mano Está descendo Um companheiro do Carranza Tentou fazer uma jogada Mas está sem físico Está sem fôlego Não Não estava não Olha lá De trás Não No lançamento Está todo mundo aqui quietinho Acontece que todos os defensores O Boca Eles Quando sai o lançamento Eles levantam o braço E o bandeirinha Entra lá deles Levanta também 42 no Morumbi Dramático Esse final Em 1 a 0 São Paulo E o Menotti Com as honras De campeão do mundo O time do Boca Está se arrastando Ele quer que toque a bola Mas vamos tocar Que é para prender um pouquinho E o ganhador da Supercopa Em abril de 95 Joga Com o ganhador Da Copa Libertadores da América A Copa Jau No Japão Falta em cima do Juninho O Independiente goleou o Cruzeiro 4 a 0 Em Avejaneda O Independiente é um dos finalistas São Paulo precisa de mais um gol Para ir para os penais Juninho Ailton Só tem jogador de São Paulo E um Júlio Baiano 43 Gilmar Passa errado Passa errado O Pico está do lado De cá Correndo sem bola Mas voltou bem o Caio O que é isso? Disparou o máximo lá 34 anos Dá uma olhada E está prendendo Quase ganhou esse canteio Quase Júlio Baiano Mais uma respirada Eu vou te falar outro que não aguenta mais É o juiz O juiz está em câmera lenta Ele corre agora André O Ailton pediu pela meia Esse é o Cafu Olha o carequinha lá Ninguém vai pegar essa bola? O André está exatamente lá pelo miolo Sentou aqui do lado esquerdo Cafu na dividida não levou sorte É mais do São Paulo Prende a bola o Boca 1 a 0 Para o São Paulo 44 minutos Vamos para 45 Já nos descontos Aqui no Morumbi E o juiz deu a falta Tempo regulamentar esgotado É uma pena hein São Paulo por um gol Não tem a chance dos penais Veja como protege a bola O Mársico Sobre administrar o Boca Vai sair o cruzamento Ganhou esse canteio ainda rapaz É brincadeira E ele está esperando os companheiros Para entrar na grande área Ninguém vai Não tem um jogador dentro da área Todo mundo na intermediária Não Os jogadores do Boca não vão Não vão Vão para a área Não vamos não Arremessa do Boca Inteligente os dois jogadores Um é o Mársico O outro é o Carranza Os dois estão ali E ali eles vão ficar até amanhã cedo Olha que habilidade aí Olha lá Finalmente ele conseguiu Dar o arremesso Para o time do São Paulo Há tempo ainda O juiz disse que há tempo Os dois nem voltam mais hein O Carranza e o Mársico Estão lá até agora Magallister Ele ia chutar a bola Para fora do estádio E furou Estamos nos descontos Do Morumbi 1 a 0 Para o São Paulo Gilmar Vai Gilmar Vai É desespero né Não pode nem ser Analisado Chega numa hora Que não dá mais 47 minutos Segundo tempo No Morumbi É A torcida do São Paulo Deve estar perguntando E agora O São Paulo jogou Dentro das suas possibilidades Foi o time que teve O mesmo comportamento Das partidas internacionais Que vinha tendo Perdeu lá em Buenos Aires Sem atuação O juiz deu um pênalti lá Bem na verdade Mas o jogo já estava 1 a 0 E a verdade é que O São Paulo Não tem mais a força Que tinha Mais recentemente Além do que Ganhou todos os títulos Possíveis e imagináveis O time perdeu um pouco Aquele elã E está se reconstruindo Está se reorganizando E tem a sua chance No campeonato brasileiro Terminou O Boca se classifica Para a final Que vai ser a Argentina Perde apenas por 1 a 0 No estádio Cícero Pompano e Doledo Boca independente A primeira partida Será quarta-feira Que vem em La Bombonera E a outra Em Avejaneda Clássico argentino Na final da Supercopa Para a alegria Dos torcedores Do Boca Que estão aqui em São Paulo Eli Eu quero ouvir A palavra do técnico Telê Santana Telê O que você achou O que você achou Do jogo Eu vou na coletiva Você só vai na coletiva Nem para nós Não Para a coletiva O que você achou O juiz Interpreter